O Desenrola Brasil está chegando em sua reta final. Os interessados em desenrolar as suas dívidas têm até 31 de março para aderir ao programa. E nesta quinta, em São Paulo, o Ministério da Fazenda apresentou mais novidades para quem quer ficar com o nome Limpo. A primeira atualização é destinada aos usuários com conta bronze no site gov.br. A partir de agora, será possível parcelar os débitos. Anteriormente, para aqueles com esse nível de acesso, a negociação de dívidas só podia ser feita com pagamento à vista. Esse grupo já representa cerca de 40% das renegociações. A gente tem essas condições que você pode fazer um pagamento parcelado, juntar várias dívidas num parcelamento só, começar a pagar daqui 60 dias, ou seja, depois da Páscoa. Então, estamos aqui no carnaval, depois passa a quaresma, vem a Páscoa e aí você pode começar a pagar só então. Nessas condições que são realmente únicas. E ainda escolhendo com qual banco você quer fazer esse novo parcelamento. A segunda novidade diz respeito às parcerias. O governo federal estabeleceu um acordo com a Serasa para que ela seja um dos canais com acesso à plataforma do Desenrola Brasil. Os descontos nas dívidas por meio desse canal podem alcançar até 96%. Os usuários que realizarem o login com CPF e senha no site da Serasa, que têm 26 milhões de acessos por mês, ou no aplicativo, devem clicar em Negociar Dívidas. Em seguida, ao acessar a aba Minhas Dívidas, uma lista de propostas para negociação na Serasa será exibida, acompanhada do logotipo do Desenrola. Ao clicar em Abrir site, o usuário será automaticamente direcionado para a plataforma do programa. Para dar uma dimensão do potencial dessa parceria, desde sexta-feira, quando a gente entrou em modo piloto de testes, a gente já teve 455 mil consumidores que clicaram para fazer o direcionamento para a plataforma do Desenrola, sem nenhum tipo de publicidade, sem nenhum tipo de acionamento. Então, acho que a gente dá um bom indício do potencial dessa conexão entre Serasa e o Desenrola Brasil. O programa Desenrola Brasil possibilita a renegociação de dívidas negativadas no período de 2019 a 2022, com valor atualizado inferior a 20 mil reais. Desde julho de 2023, aproximadamente 12 milhões de pessoas em todas as regiões do país já foram beneficiadas. O montante total renegociado atinge a marca de 35 bilhões de reais, com descontos médios de 85% sobre o valor total da dívida. As mulheres representam a maioria nesse universo, somando 55%. Segundo o governo federal, ainda existem milhões de devedores no país que precisam ser alcançados até o dia 31 de março, que é a data final do programa. Fica aqui esse chamado para que a gente aproveite essa volta do carnaval para entrar na plataforma, acessar e renegociar até o dia 31 de março, que é algo que é importante para se reorganizar, colocar as contas em dia e aproveitar o programa do governo. Para que a gente aproveita o programa do governo 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 do